gente boa tarde gente boa tarde boa tarde boa tarde boa noite olha que mais linda do mundo meu pai que tarde linda gente boa noite boa tarde meu povo muito bonito tem uma casa linda é louco meu deus mas não é útil que tá ali mas o papai vai trabalhar vai vir nega muito maravilhoso gente não repare o encardido do vidro porque nessa época de seca gente não tem como como para limpo nello infelizmente não é sujeira pra todo lado que não venha se lavar sem problemas né vai pai ai não vai não agora não dá mais não sei se dá pra ver não sei se dá pra ver ah tá vendo é azul e cor do unicórnio eu acho e aqui é azul só e aqui é colorido é lindo é lindio lindio olha lá aquele caminhão gente que maneiro e a bicicleta passando por ali eu acho que já não sei não pai vai agora correndo porque eu falei não mas a moto tá longe aqui gente vai agora correndo meu deus do seu um pote né ah batou a iotinha batou a iotinha batou a iotinha o 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